Bem-vindos a mais um Arroz e Informação. O meu nome é Francisco Garcês. Vamos às notícias em destaque nesta quarta-feira. Hoje, a partir das 15h30 e até às 18h, a loja Produtos e Territórios, no lar do Intendente Pina Manique, recebe a ação promocional Pomonas Camunianas, organizada pela Tagos e pelo município de Constância. Esta ação, dinamizada pelos alunos do Agrupamento de Escolas da Constância, consiste numa amostra da anual-feira quinhentista, que decorre no dia 10 de junho, na aldeia ribatijana de Constância, em homenagem ao poeta Luís de Camunas. Um evento de entrada livre e que vai, com certeza, animar o lar do Intendente Pina Manique. Ontem, assinalou-se pela primeira vez, e de forma oficial em Portugal, o Dia Nacional contra a Homofobia e Transfobia. A data celebrou-se em Arroios, na Casa Independente, situada no lar do Intendente, com um debate aberto ao público sobre os direitos LGBT. Os deputados de todos os grupos com representação parlamentar foram convidados a estar presentes para responderem às perguntas do público. Hoje, 17 de maio, celebra-se pela primeira vez em Portugal o Dia Nacional contra a Homofobia e Transfobia. Estamos aqui no site 19.pt, que está a organizar um debate com representantes de todos os partidos com assento parlamentar, um pouco para debater que questões é que ainda é importante discutir nesta área associada à população LGBT. Foi um dia absolutamente marcante. Marcante para a comunidade LGBTI, porque a verdade é que a lei de 2006, a lei da Procureção Medicamente Assistida, que estava em vigor, basicamente funcionalizou os outros das mulheres. Devo dizer que fiquei muito satisfeita com esta votação, de tantos deputados do meu grupo parlamentar votarem nesse sentido. São três exemplos concretos. A educação sexual, a identidade de género e a doação de sangue, em que permanecem ausências de políticas públicas. Formar consciências a partir do conhecimento da realidade. Eu acho que isto é muito importante. E cabe-nos a todos a predisposição para esse debate. Que se calhar ainda temos um longo caminho a percorrer, mas creio que houve já um conjunto de preconceitos, de obstáculos que foram sendo ultrapassados. Acho notório, como um tema que era quase tabu há pouco mais de duas décadas, hoje tem honra de um dia dedicado a si e que é um tema que realmente saiu dos bastidores para a linha da frente e que tem a ver não com a tolerância, mas com o respeito. Uma iniciativa cuja organização esteve a cargo do Jornal Digital 19.pt e que assinalou pela primeira vez e de forma oficial no nosso país o Dia Nacional contra a Homofobia e Transfobia. A Biblioteca de São Lázaro recebeu ontem, às 17h30, mais uma edição das Terças em Conversa, um fórum de discussão organizado pelo Arquivo dos Diários. Continuando o ciclo de conversas sobre memórias, iniciado em fevereiro, o tema desta sessão foi Memórias e Desenho e contou com a participação de Manuel Sampaio e Eduardo Salavisa, entre outros. Hoje tivemos mais um encontro do Arquivo dos Diários. Nós fazemos estas conversas nas terceiras terças-feiras do mês. Vamos ter ainda mais uma no mês que vem, em junho. Esta foi sobre memória e desenho. No caderno nós fazemos muitos desenhos que não são conseguidos, não ficou a meio. Não é nada do que nós temos que fazer. Hoje foi desenho, então tivemos pessoas a falarem sobre diários gráficos, de que forma é que a memória tem a ver com o diário gráfico, de que forma é que o desenho transparece, então, a memória. No meu dia-a-dia, enquanto arquiteto desenhava muito. Depois deixei um bocadinho de ser arquiteto, há cinco anos atrás, e comecei a sentir falta de voltar a desenhar. E descobri os urbanos efeitos e, portanto, comecei a utilizar esta forma de voltar a desenhar e comecei a experimentar o que é que eu gostava de desenhar, porque é que isto me servia. Estas conversas que nós fazemos são momentos abertos a toda a gente. Aliás, nós queremos que as pessoas venham participar. Qualquer um pode vir e partilhar as suas ideias e conversar com as pessoas. São mesmo momentos que nós queremos que sejam informais para chegar a toda a gente. Mais um evento que aconteceu naquela que é a Biblioteca Pública mais antiga de Lisboa e que se situa, relembramos, na Rua do Saco, número 1. Dia 29 de maio, realiza-se a procissão em honra das alegrias da Nossa Senhora da Pena. O início está marcado para as 17 horas, com partida da Capela da Cruz da Carreira, situada no número 70 da Rua Gomes Freire. A procissão, então, faz parte das festividades da padroeira da paróquia que é a Nossa Senhora da Pena. E o momento mais alto das festividades é a procissão. Mas, antes da procissão, a imagem foi deslocada para os diversos locais de culto que existem na paróquia. E dia 29, às 5 da tarde, começa a nossa grande procissão. Não é uma procissão de espetáculo, porque é uma procissão bastante modesta, mas é mais um acto devocional, onde rezamos e cantamos em honra das alegrias da Nossa Senhora. Portanto, começa junto à Capela, na Rua Gomes Freire, 70, para depois chegar aqui ao calçado de Santana, e assim a imagem regressa aqui à Igreja Paróquial, onde vai outra vez ocupar o lugar de honra aqui, por cima do Sacrário. Este domingo, a Escola Chinesa de Lisboa apresenta o Dia do Mandarim e a Festa dos Papagaios, entre as 14 e as 18 horas, junto à fonte luminosa no Jardim da Alameda de Dom Afonso Henriques. O lançamento de papagaios de papel é apenas uma das atividades deste evento e está marcada para as 17 horas. No dia 22 de maio, na parte da tarde, nós começamos às 14 horas, já começamos a pintar papagaios, e nós também fazemos apresentação sobre papagaios, não é? E depois, às três horas, tem crianças portuguesas e chinesas fazer algumas peças, dança, canta, leitura, não é? E depois, acho que quatro e meia, entre quatro e meia e cinco, nós fazemos uma cerimônia de lançamento de papagaios. E no final também, vamos fazer três prêmios, e nós queremos escolher cinco papagaios mais bonitos. Uma iniciativa com entrada livre. Relembramos que, durante o lançamento dos papagaios de papel, entre as 17 e as 18 horas, os acessos à Alameda do Afonso Henriques vão estar condicionados, nomeadamente na rua Ator Isidoro. O Arroz Film Festival, que decorre de 1 a 8 de julho, vai dedicar uma secção especial ao público mais novo. Constituída por curtas-metragens de todo o mundo, sobretudo em registros de animação, esta mostra em específico visa contribuir para a consciencialização das crianças sobre as várias vertentes do conceito de inclusão. A exibição será feita no Mercado das Culturas, no Mercado do Forno do Tijolo. Como sabem, uma parte do Arroz Film Festival é a mostra infantil. Eu acho que é muito importante nós começarmos, já desde criança, a ensinar para nossos filhos para saber mais sobre a inclusão. Este é um exercício que o Arroz Film Festival está a fazer, em primeira edição. Nós, aqui no Mercado da Cultura, vamos mostrar os filmes para a infantil sobre a inclusão. Uma programação que será feita tendo em conta a idade das crianças às quais se destina. Para mais informações sobre este evento, pode visitar o site www.arrozfilmefestival.com. Um evento que, relembramos, é de entrada livre. A Junta de Freguesia de Arroios, em parceria com a instituição HICARI, está a organizar a palestra Vencer o Cancro, dirigida a familiares e cuidadores de pessoas com cancro. Esta iniciativa está marcada para dia 25 de maio, com início às 18 horas, no Mercado de Culturas, situado no Mercado do Forno do Tijolo. O acesso é gratuito e solicita-se aos interessados a confirmação de presença nos polos de atendimento, ou através do e-mail mercesferreira.jfarroios.pt. No dia 25 de maio, pelas 18 horas, no Mercado de Culturas, a Junta de Freguesia, em parceria com a instituição HICARI, vai promover uma palestra, Vencer o Cancro, dirigida a familiares e cuidadores de pessoas com cancro. Esta palestra vai ser administrada pela doutora Marisa Viegas. O acesso é gratuito, só tenho que confirmar as vossas presenças nos polos da Junta de Freguesia ou para o e-mail mercesferreira.jfarroios.pt. Espero que apareçam, pois serão todos bem-vindos. O eixo central da cidade de Lisboa está a ser alvo de uma ampla requalificação da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, com o intuito de construir uma cidade mais amiga das pessoas. A intervenção, que tem como objetivo reduzir o ruído, melhorar a segurança rodoviária, aumentar a área pedonal e as zonas verdes, criar mais ciclovias e tornar os passeios mais confortáveis, abrange a Avenida da República, a Praça do Saldanha, a Praça de Picoas e a Avenida Fontes Pereira de Melo. A obra decorre de forma faseada em todo o eixo central e nas ruas envolventes, de modo a reduzir os incómodos à população. A informação sobre percursos alternativos para circulação rodoviária pode ser consultada online e está garantido o estacionamento de veículos durante o decorrer da obra, cuja conclusão está prevista para fevereiro de 2017. Terminamos assim com a notícia de requalificação do eixo central o Arroz e Informação de hoje. Obrigado por estar desse lado, continue connosco e tenha a continuação de uma boa semana, como sempre, com a sua televisão desejada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Próximo de hoje. Obrigado.